Bora marra, vamos ver aqui. Eu quero um pouco mais dessa sua nobreza Que sinto quando estou junto de ti Só quero um pouco dessa luz que você tem de sobra Só pra que eu pego daqui Eu vou barrer o céu que você passar Vou espalhar seu cheiro ao meu redor Serei o vento como a sussurrar No seu ouvido uma canção que você sabe de cor Quando eu corri pela montanha Atrás da bola que você jogar Serei o cão que lampe suas pernas Quando você chega e deita no sofá Não vou abrir a porta do seu carro Nem esperar de pé nesse portão Meu coração já é sua morada, namorada E a chave você tem na mão Meu coração já é sua morada, namorada E a chave você tem na mão Eu quero um pouco mais dessa sua nobreza Que sinto quando estou junto de ti Só quero um pouco dessa luz que você tem de sobra Só pra que eu pego daqui Eu vou barrer o céu que você passa Vou espalhar seu cheiro ao meu redor Serei o vento como a sussurrar E se ouvindo uma canção que você sabe de cor Quando eu correr pela montanha Atrás da bola que você jogar Serei o cão que lampe suas pernas Quando você chega e deita no sofá Não vou abrir a porta do seu carro Nem esperar de pé nesse portão Meu coração já é sua morada, namorada E a chave você tem na mão Meu coração já é sua morada, namorada A chave você tem na mão Bonitinha demais